Novamente ele chegou com inspiração Praias, programas, piscinas, paus Pra periferia, pânico, pôvora, pá, pá, pá Primeira página, preço pago Pescoço, peito, pulmões perfurados Parece pouco, pedro pago Profissão pedreiro Passatempo predilato Bandeiro, bandeiro parceiro Preço portão do pau passou pelos piores pesadelos Presídios, porões, problemas pessoais, psicológicos Perdeu o passeio, passado, presente Pais, parentes, principais, pertences P.C. Político privilegiado, preso, parecia piada Parecia piada, parecia piada Pagou propina pro bandão policial Passou pela porta principal Passou a parecer psicopata Pivô pra perseguição Prefeição popular exportando pistola Pronunciando palavrões Promotores públicos pedindo Prisões Precado, pena, prisão perpétua Palavras pronunciadas Pelo poeta periferia Pelo presente pronunciamento pedimos punição para peixes pequenos, poderosos, mesmos pesados Pedimos principalmente paixão pela pátria Filotragem, padres, pastores Padres, pastores promovendo processões Pedindo piedade e paciência com a população Parábolas, profecias Prometiam pétalas, paraíso Predominou o predador Paramos, pensamos profundamente Por que pobre, pesa o que pobre, pésico, papel Pelo picado, pela passagem, pelo pão Por que promiveram pragas, peste pelo país Por que presidente, por que Predominou o predador Por que Por quê? Por quê? Por quê? Por quê?